E aí galera do canal captura sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte ó, passaram o local pra mim, tá bem aqui ó, tá? É uma casa, passaram a história dessa casa pra mim galera, uma história pesada, triste também. E o local aqui diz que tá acontecendo umas coisas paranormais, né? Sobrenatural. Por isso que eu tô aqui, quando eu tiver lá dentro eu vou contar a história melhor pra vocês, beleza? Beleza? Galera, eu tô no Spirit Box já, tô com o K2 também, vamos dar uma passada no K2 lá pra ver se pega alguma presença de espírito. E logo em seguida nós tá tentando entrar em contato no Spirit Box, né? Pra obter algumas respostas. Ó, quem tiver chegando no canal aí e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos são de segunda e quinta às duas horas da tarde, beleza? Qualquer mudança que tiver, uma vez ou no Instagram ou na página do Face, só que eu tô soltando um vídeo extra na quarta-feira. Duas horas da tarde também, tá? Mas eu sempre aviso lá no Instagram ou na página do Face. Se vocês quiserem seguir, sejam todos bem-vindos, vai estar aqui na descrição. E também vou deixar meu WhatsApp aqui pra vocês, tá? Mande uma mensagem lá pra mim, salva meu contato que eu vou estar respondendo vocês lá no WhatsApp. Beleza, família? Então é isso aí, galera. Vamos lá e vamos ver se nós conseguimos algumas respostas aí hoje. Tamo junto, hein? Bom, galera. Vamos lá, ó. Vou deixar a motoca aqui, tá? Ó, galera, ó. É uma casa, beleza? Vou entrar por aqui, ó. Lembrando, tá, galera? Tô com permissão aqui pra tá gravando, não... Galera, não tem mais dona aqui. Não tem mais ninguém, tá abandonado. Tá uma casa dentro da cidade. Vou entrar lá e vou estar contando a história pra vocês do que que aconteceu aqui, ó. Ó. Tem vizinhança pra todo lado. Aqui na frente, do lado, tem casa, ó. Tá? Então todo mundo me relatou a mesma coisa aqui. E por isso que eu tô aqui, ó. E era uma casa que tava em construção, tá? Mas já faz anos que ela tá assim, deparada. Abandonada. Pelo jeito, ia ser uma casa bem grande, ó. Eu não entrei aqui, galera, pra ver ainda, tá? Só parei a moto ali, fiz a apresentação, tá? Peguei os relatos de alguns vizinhos aqui. O cara que me passou também. Entrou em contato comigo, que ele é inscrito no meu canal. Só... E já tô entrando aqui, galera, ó. Junto com vocês, pra conhecer a casa, beleza? Então vem comigo, família. Vamos lá. Dá licença. Só vim fazer um vídeo, beleza? Sou o Ricardo Alves. Energia pesada da casa, galera. Dá pra sentir, ó. Ó. Energia pesadíssima. Eu já vou ligar o K2, galera. E eu vou mostrar a casa também. Mas deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu aqui, tá? Por que que eu tô aqui? Galera, seguinte. Aqui era um policial que estava construindo essa casa, tá? Ele tava noivo de uma moça. Tava prestes a casar, já. O casamento deles tava bem próximo. Nossa, é grande. Olha o tamanho do corredor. Tava bem próximo o casamento deles, galera. E essa casa aqui ele tava construindo pra morar com ela, né? Quando casasse. Mas o que que aconteceu, galera? Infelizmente, né? Essa moça, ela tava traindo ele. Já fazia vários meses que ele descobriu isso. E daí ele colocou, né? Gente atrás pra descobrir mesmo se realmente ele tava certo disso, né? Aí ele acabou descobrindo. Ela tava traindo ele. Aí o que que aconteceu aqui? Uma certa noite, ele veio aqui com ela. Que os vizinhos aqui contou pra mim. Ele sempre trazia ela aqui pra mostrar como tava o andamento da casa, né? Porque os dois, o casal sempre tem que ser combinado, né, galera? Pra ver qual que é o gosto, né? Uma vez ele trouxe ela aqui. E começou a briga aqui. O pessoal até escutou. O rapaz que me relatou, ele escutou tudinho. Porque a briga tava feia, tava falando bem alto. Ele trouxe ela aqui. E jogou tudo na cara dela, né? Que ele tinha descobrido. Que ele tinha descobrido que ela tava traindo ele. Aí ele falou. Então é pra isso que eu arrisco minha vida? Todo dia que eu saio de casa, né? Tô construindo um lar pra nós. Vou casar com você e é isso que você faz comigo? Você tava me traindo. E aquela briga toda, né, galera? Você tava me traindo já faz um tempo que eu descobri, né? E briga vai, briga vem, o griteiro. Até os vizinhos aqui relatou pra mim, ó. Eles lembram até... Eles lembram como se fosse hoje. Aí briga vai, briga vem. E de repente escutam um tiro. Pum! Ele matou ela lá no fundo, lá. Tá? E depois, o que que aconteceu? Ele pegou e se matou aqui dentro também, tá? Eu penso assim. Ele deve ter pensado, né? Na hora do nervoso. Aí aquela coisa toda, galera. Na hora da raiva. Aí vem um negócio ruim também que toma conta, né? Meu jeito de pensar. Ele deve ter pensado. Acabei com a minha vida agora, né? Matei ela. Acabei com a minha vida. Pegou e se matou bem aqui, ó. O pessoal falou pra mim bem aqui, ó. Colocou a arma na própria cabeça e acabou com a vida dele também. Fácil, galera. Pra acabar com a vida, né? Vocês veem como é que é isso aqui, ó. Pronto. Acabou. Infelizmente, né? Uma história... Até arrepio, ó. Ó. Uma história triste, né, galera? É. Mas são coisas que acontecem na vida, infelizmente. É. Galera, nem vou dar a minha opinião sobre isso. Deixa aí no comentário de vocês a opinião de vocês, é. Eu gosto de ler o comentário de vocês. Deixa aí o que vocês acham disso aqui. É bem complicado, né? Eu só penso assim, o cara... Eu respeito muito essa profissão policial, né? Eu penso assim, o cara arrisca a vida todos os dias. Ele já sai de casa, já sai arriscando a vida, né? Aí querendo construir um lar com uma pessoa e vai e acontece isso. É complicado, hein, galera? Deixa a opinião de vocês aí, beleza? Eu vou ler os comentários de vocês. Galera, eu senti uma energia bem pesada aqui, tá? Vamos ligar o K2 aqui e ver como é que tá. Mas eu vou mostrar a casa aqui pra vocês, ó. Ia ser uma casa bem bonita pelo jeito. Ó, liguei, tá? Qualquer... Opa, ó lá. Ó, galera, ó. K2 já quis dar um pico aqui já. Falei, a hora que eu tava entrando aqui, eu senti uma energia pesada. Pelo jeito, galera, aqui ia ser a sala, ó. Olha que bonito que ele ia fazer ali, ó. Ia ser... Pelo jeito, né? Eu penso assim, devia ser a sala aqui, ó. Olha, pelo jeito ele ia fazer tudo espelhado ali, ó. Tão vendo? Ia ser um... Tipo uma janelona grande, ó. Quase o tamanho da parede, ó. E a casa também ia ser grande, hein? Aí, galera, por que que eu tô aqui também? Pessoal aqui relatou pra mim que isso aqui tá assombrado desde então, tá? Tá acontecendo várias coisas paranormais aqui. O pessoal, ó, tem casa aqui do lado, ó. O pessoal ouve grita aqui, tá? De mulher. Teve pessoas que já relataram pra mim. Sabe por onde eu entrei lá? Que passou aí na rua de madrugada e já chegou a ver uma mulher ali. Na onde eu entrei ali, ó. E sumiu, assim, ó. Apareceu uma mulher bem rápida e sumiu, né? Então, por isso que eu tô aqui, galera. O cara entrou em contato comigo e falou, Ricardo, essa casa aqui tá assombrada, ó. Tá? Então, vamos ver, galera. Vamos ver se nós descobrimos alguma coisa no Sprit Box. Eu já... O K2 já deu um pico aqui, ó. A casa é grande, hein? Ó, até a caixa d'água ele tinha comprado já, ó. Complicado, né, galera? Vamos ver aqui, ó. Por enquanto tá parado, mas ali ele quis dar um leve pique. Pico, galera. Ó, aqui pelo jeito ia ser um banheiro, ó. Bom, vamos ver. Dá licença. Só vim fazer um vídeo com todo respeito, tá? Ó, ia ser um quarto aqui, ó. Aqui também outro quarto. Meu Deus do céu. Eu escutei uma voz aqui, ó. Escutei uma voz aqui, galera, ó. Véio, eu escutei alguma coisa aqui, ó. Tipo, me chama... Opa, ó, o K2, ó. Olha isso aqui, véio. Opa. Tem alguma presença aqui, ó. Próxima a minha. Algum espírito aqui, ó. O espírito dessa moça está por aqui. Olá. Nossa, ó, galera. Bateu no vermelho aqui, ó. Parou, ó. Impressionante, véio. Eu escutei alguma coisa aqui, galera, ó. A hora que eu estava passando, eu escutei. Parece que me chamou. Vamos ver aqui no fundo. Véio, tem alguma coisa nesse corredor aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Impressionante, velho, ó. Ó, aqui ia ser... Nossa, ia ser um banheiro, ó. Galera do céu, ia ser uma casa top, hein. Complicado, hein, véio. Ó, só mata ali no fundo, ó. O fundo ia ser grande lá, ó. O K2 parou, véio. Galera, vamos fazer um split box? Vou fazer ali, ó. Vou arrumar ali as coisas. Mas eu escutei alguma coisa aqui, ó. Eu tenho certeza. Ó, de novo, ó. Falei, ó. Hum, ó. Ó, travou, galera, ó. Parou, ó. É nesse corredor aqui, ó. É nesse corredor. Tem alguma presença aqui. Galera, eu vou arrumar aqui, ó, nessa muretinha aqui pra fazer o split box. Deixa eu guardar o K2 aqui. Vamos começar a fazer o split box pra ver se nós obtemos algumas respostas. Pera aí. Nossa, véio. É um grito, ó. Oi. É, mãe. Voz de mulher, ó. Meu Deus do céu. Oi. Eu sou o Ricardo Alves, certo? É. Eu só vim aqui pra fazer um vídeo e tentar ajudar, tá? Fiquei sabendo da história desse local. A presença que está comigo aqui é... É o quê? É uma mulher que está comigo aqui? Tá vendo aí. Pode sim. Não. Tá ali. Não vou ficar. Sim. Morreu. Tá lá. Não. Vou ver. Certo. Se for uma mulher que está aqui comigo aqui, você pode falar seu nome pra mim? Meu nome. Fale seu nome pra mim. Meu nome. Pra gente poder conversar. Sandra. 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 Se eu... Isso. Meu nome é Sandra. Meu nome é Sandra. Beleza, Sandra. Tá ok. É... Sandra. Você é a moça que... Que foi morta nessa casa? Sou eu. Sou eu. Sim. Olha isso aqui, velho. Olha. Galera do céu. Tô sentindo o negócio. Perigo. Perigo. Certo, Sandra. Sandra. Eu sou o Ricardo, tá? Eu só quero ajudar. Por favor, eu peço que você responda as minhas perguntas. Tá? Pra ficar fácil pra gente. Pra ficar fácil pra gente. Beleza? Nosso diálogo aqui. Por quê? Você pode me contar o que que aconteceu nessa casa, Sandra? É você, você... Você é a moça que era a noiva do policial que estava construindo aqui? Eu sou. Eu sou. Olha o K2. Olha aqui, galera. Disparado. Olha. Certo, Sandra. Beleza? Claro. Você estava a noiva dele, então, né? Claro. Certo. Certo. Ó, não tô aqui pra te julgar, tá? Não, jamais. Quem sou eu pra julgar alguém? Só tô aqui pra fazer umas perguntas e tentar entender e ajudar, tá bom? Meu mãe. Meu mãe. Eu fiquei sabendo que você... Tava com outro. Meu mãe. Você me confirma isso aí? Isso. Meu mãe. Isso. Certo. Mas você não estava... Você não estava de casamento marcado com ele? Você estava com outro homem, então? Outro homem. Isso. Você pode me falar o que te fez fazer isso? Você não estava feliz com ele? Perigo. Perigo. Por que perigo? Perigo. Seu noivo, ele era perigoso? Ele era louco. Ele era louco. Ele era louco. Me batia, parece. Sai. Deixa eu te falar. E você está aqui sozinha? Ou tem alguma coisa que te segura aqui? Ele. Ele. Ele quem, Sandra? Eu ia... Parece que eu vi alguma coisa. Nossa. Sandra, quem... Quem te segura aqui é seu noivo? Ele está aqui na casa também? Perigo. Ó. A hora que eu estava passando aqui por esse corredor, eu não sei se foi nesse quarto ou nesse aqui. Eu escutei uma voz me chamando. Eu escutei uma voz me chamando. Foi você que me chamou? Foi. Foi. Nossa, velho. Tá, mas o que você queria me falar? Pode falar agora. Você quer me contar alguma coisa? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Você confirma pra mim que o seu noivo te matou aqui dentro? Sim. Confirmo sim. E como que foi? Você lembra? Aham. Um tiro. Falou. Um tiro, ó. Nossa, velho. Impressionante. Nítido. Um tiro. Parece que tem obsessores aqui também, né? Te atrapalhando. Tem sim, ó. Te atrapalhando você falar, né? Tô vendo isso aqui mesmo. Tem ali um. Certo. E deixa eu te perguntar. Ele te matou com um tiro aqui e logo após ele tirou a própria vida dele. Oxe. Não fala assim. Aí logo após ele se matou ali. Você confirma isso pra mim? Foi isso que aconteceu? Foi. Isso mesmo. Oxe. Deixa eu te perguntar, Sandra. Alguma coisa na sua cabeça te induzia a trair ele? Ou ele era ruim com você? O que que aconteceu? Ele é. Então, mas você estava de casamento marcado, né? E essa casona aqui que ele tá... Ele sabe. Ele sabe. Ele era. Então, mas olha a casa. Uma casa linda que ele tava construindo pra vocês. Ao morar. Então, ele não era um noivo bom? Ele era um noivo ruim? Noivo. Olha. Noivo maluco. Lá vem ele. Lá vem ele. Olha aqui, velho. Olha. Você é doido. Beleza, Sandra. Olha. Tá chorando, ó. Tá chorando, parece. Tá chorando, parece. Sandra. Deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar. Você se arrepende pelo que você fez? Ter traído ele? Responda pra mim aqui. Isso, né? Sandra? Ih. Sim. Parece que falou sim. Você se arrepende, então? Então? Eu vou ver. Por que é que você não largou dele, então? Ele é louco, ó. Ela falou umas par de vezes aqui, galera. Ele é louco. Pelo que deu pra entender aqui no Spirit Box, ó. Sei lá, galera. Parece que o cara era meio... Ele era muito ciumento, Sandra? Sim. Sandra, deixa eu te falar. Algumas pessoas relataram pra mim que já viu uma mulher aparecendo ali perto da entrada ali por onde eu entrei. Foi você que apareceu pra algumas pessoas? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Galera do céu. Olha o meu braço, o jeito que tá. Olha aqui. Ó. Olha aqui. Eu sou muito. Aí, né? Oi, mano. Sandra? Oi? Pelo que ela tava falando aqui, galera, o cara era louco, parece. Era ciumento. Devia ter largado do cara, né? Ai, né? Mas ele era louco. E pra mim? Ixi, você é doida. Tá. Sandra, eu preciso ir. E como eu falei, eu vim aqui só pra ajudar. Eu vim aqui só pra ajudar, tá? Por que que você fica aqui ainda? Você está apegada a alguma coisa aqui? Eu não sou. Sim. Apegada a o quê? Deus. Tem saudade da sua família? Não. Quer deixar... Tenho. Quer deixar algum recado? Perdoe. Perdoe. Pedindo perdão, galera. Beleza, Sandra. Seu perdão tá sendo ouvido aqui, tá? Agora deixa eu te falar. Eu tô com uma vela aqui, ó. Eu posso fazer uma oração por você? Pra você sair daqui e seguir seu caminho da luz? Pode? Você aceita a minha oração e uma vela? Vela. Sim. Aceito. Beleza. Vou desligar o Espírito Santo. Aceita a vela. Desligado. Beleza, Sandra. Eu vou deixar uma vela aqui, tá? Bem aqui, ó. Eu vou fazer uma oração, tá? Muito obrigado pela comunicação. Obrigado. Galera, eu vou... Deixa eu guardar o Spirit Box aqui no colete. Pera aí. Eu vou... Deixar uma vela ali, galera. Galera, eu escutei uns barulhos estranhos aqui, ó. Não sei. Parecia até aquela maquininha de choque, sabe? Da polícia. Aquela máquina de choque. Muito estranha. E também a voz, ó. Que eu escutei ali. Um sussurro, sabe? Parece que me chamou. Meu Deus do céu. Coisa estranha. Olha. Tem arrepio, ó. Eu vou ver certinho na edição. Se pegou alguma coisa aqui na câmera, tá? Se vocês viram alguma coisa, deixa aí nos comentários. Deixa a opinião de vocês aí também. Beleza, família? É muito importante a opinião de vocês. Lembrando, se respeitem, né? Nos comentários. E respeite os comentários dos outros inscritos também, tá? E é isso aí. Galera, eu vou deixar uma vela ali, ó. E vou... Tô até suando, ó. A cara... É muito pesado o ar dessa casa aqui, ó. Dá pra sentir. Mas pelo que eu entendi, parece que ela falava toda hora que ele era louco. Tipo, sei lá, se um mento. Então, não sei. Eu vou ver certinho. Beleza, galera? Ó. Tamo junto e até o próximo vídeo.